E aí, gente, amiga? Hoje, dia 18 de setembro de 2020, e eu tô aqui na Cidade dos Arcos, mais uma vez, tô indo lá pro rastro de São Pedro, mostrar umas coisas lindas pra vocês lá, pra vocês sobre isso, a gente vai lá em cima, essas pedras aqui, tá vendo? Bora lá, quando chegar lá eu mostro pra vocês, vamos que vamos, é corrida terapia, esse é o rastro de São Pedro, o pézão, tá vendo? É lá dentro, é isso, agora olha essa água, gente, amiga, olha que coisa mais linda, olha isso, olha lá, aqui a gente tá no cárstice, né, essa rocha calcária, que deixa essa água sempre cristalina, porque ela é tão saturada de calcário, que a poeira, as coisas não misturam na água, olha que coisa linda, os peixinhos lá no fundo, olha, aí, olha que paraíso, e hoje, aqui fazendo essa corrida terapia, nesse lugar incrível, que é o rastro de São Pedro, aqui em Arcos, Minas Gerais, né, o lugar ficou conhecido por causa dessa marca aí, na pedra, e é um lugar lindo, um pico de escalada, conhecido aí, por escaladores, no Brasil todo, e até fora do Brasil. Olha que lugar lindo, gente, olha esse corredor, parece que foi cavado na pedra, né, olha que coisa linda. Mais uma vez, aqui no rastro de São Pedro, em Arcos, Minas Gerais, olha que coisa mais linda. Aí, estamos cá em cima, ó, atravessando esse corredor de pedra, já subindo aqui, ó. Aqui, mais uma vez na rota, rastro de São Pedro, Poço das Aranhas, né, mostrando esses lugares maravilhosos aqui da cidade de Arcos, e lugares igual aqui, onde tem que vir, gente, para contemplar essa natureza, essa formação rochosa maravilhosa, aqui no rastro de São Pedro, uma, um local de escalada, tá vendo aqui, os grampos, ó, aqui tem rotas de escalada, fáceis, difíceis, dificílimas, de tudo que é jeito. Por isso que, aqui, vem gente praticar escalada de vários lugares do Brasil, e até de fora do Brasil também. Lugar para vir, e ser visitado com bastante cuidado, gente, ó, que tem abismos muito profundos, aqui, e tem que tomar muito cuidado, respeitar bastante o lugar aqui, para que não venha acontecer acidente. Galera, olha isso, a pedra está toda escorada nessa aqui, ó, pedrona dessa, escorada nessa aqui, na beira desse lado, dessa ponta aqui, de uns 30 metros, é isso aí, rastro de São Pedro, Arcos, Minas Gerais. E então, gente, amiga, agora aqui, já na parte de cima aqui do rastro de São Pedro, aqui onde eles falam que é o segundo andar, né, que aí para dentro tem mais umas trilhas de escalada, que leva lá para o terceiro andar, e tem muitas e muitas vias de escalada aqui nesse lugar. E é aqui que eu queria trocar uma ideia com vocês sobre tempo. Será quanto tempo que vai demorar para transformar em isso, nisso? Será quanto tempo que levou para a água fazer esses sucos aqui nessa pedra, cada uma dessas pedras? Será quanto tempo que a gente tem de vida? Será quanto tempo que dura um minuto? Um minuto dura 60 segundos? Será quanto tempo que levou para que essas rochas fossem formadas? no fundo de um oceano, há milhões de anos atrás, será que foi isso mesmo? Será quanto tempo que a gente tem de vida? O tempo é relativo demais, né? Dizem que quando a gente espera, os minutos são como se fossem anos. E quando a gente lembra, os anos são como se fossem minutos. E o tal do agora, que a gente quase nunca consegue estar nele, né? E tempo, 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 tempo para quem tem, tempo para quem não tem. Vamos que vamos. O que eu quero é que a gente possa aproveitar o nosso tempo, o nosso curto tempo, da melhor forma possível, fazendo aquilo que faça o coração da gente vibrar, que faça o olho da gente brilhar. E é isso que é a mensagem de hoje e de sempre do canal Corrida Terapia, que você coloque seu corpo em movimento, conheça lugares, conheça pessoas que façam sua vida valer tudo que ela vale. Nem um centavo, nem um segundo, nem um mínimo momento a menos de tudo que a sua vida vale, cara. Vamos que vamos, é Corrida Terapia. Chegando aqui, já, no Poço das Aranhas. Olha isso. Aproveitando, né, essa sexta-feira aí, que aqui em Arcos não é feriado, tá bem vazio aqui. Pessoal, olhem a transparência dessa água. Olha que coisa linda. Aqui, né, capital mundial do calcário, né, País e Arcos. A água bem calcária não deixa o barro, né, se misturar na água. Então fica essa água transparente. e é aqui nesse paraíso que eu quero encerrar o vídeo de hoje do canal Corrida Terapia. Olha que coisa linda. Eu já gravei aqui essa semana, né, dia 16, na quarta-feira, eu vim aqui com a Giovana e inclusive ontem eu vim aqui com a Alice, a gente molhou um pouquinho os pezinhos dela aqui nessa água muito fria, mas eu quero acostumar a Alice desde cedo a fazer esse tipo de atividade, a gastar o tempo dela com esse tipo de coisa, que faz bem demais. Né, hoje a gente trocou essa ideia sobre o tempo lá no rastro de São Pedro, lugar maravilhoso, hein, gente. Que imagens, que coisas lindas que eu vi lá. Espero que vocês possam vir aqui conhecer também. Mas finalizando esse vídeo de hoje aqui no Poço das Aranhas e hoje eu iria até fazer uma rota passando pela rodovia, ensinando a chegar pela rodovia, pelo posto onde tem o restaurante do Juá, ali, mostrando aquele caminho para cá. Eu já até fiz um vídeo, tem um vídeo para o Poço das Aranhas passando por lá, mas o pessoal entrou em contato falando que não estava conseguindo achar. Então, quarta-feira a gente ensinou passando pelo bairro São Judas e eu quero fazer um outro vídeo por lá. Hoje não deu tempo, mas não foi só isso. Também eu estou sentindo um pouquinho a coxa e a maratona do Varley está chegando. Eu não quero facilitar, Bem devagarinho, correr menos, mas mais devagar para poder ir mais longe. E é isso. Com isso, com essas imagens que eu quero finalizar para vocês agora esse vídeo e dar um mergulho nessas águas aqui porque, olha isso, é corrida terapia. Vamos que vamos, galera. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto